Quero investir o zoom com o Jun do Ted, na moral mesmo. Full skill, tudo patrocinado por Devimão. Pera aí, deixa eu matar ele. Seu cú, filho, eu tenho samurai de água dentro dele. Dos 18, ele skill up, tá ligado? 16... Ah, pô, mas aí, carioca, sei que me deu 16, né? Ah, tá, ele que você mandou de correio ou... É, não pode julgar a escolha errada do cara não, pô. Ah, eu tô julgando a sua agora? Ele tem que fazer merda e... Carioca é fiscal, hein? Aqui, velho! Pelo amor de Deus, velho! Carioca é fiscal, não teve mole, rapaz, só muito cuidado, senão ele vai julgar você, né? O julgador. Não fode! É, então vou... Ó, se você fizer merda, eu vou gritar no seu ouvido agora, hein? Passa, por favor. Todo mundo que der merda, vai ser atormentado por mim agora. Se você fizer merda, vai ser atormentado. Vou jogar o nosso cinto da sua casa, né? 7, 8, 9, 10. Chupa meus ovos. Vou aqui julgar a conta do round também, ver se ele fez merda. É, tá, tá. Tem 15, tem 15, 4, 6 estrelas. Tem maneiro coisa, cara. Tem o cara aí dentro, né? Tem o cara aí dentro, né? Tem o cara aí dentro, né? Tem 15, menos. 19... Não sabe nem contar, seu baiô. Eu, que que você tem 19, hein? Fio do céu, velho. Não, né? Vamos parar de brigar ainda. Mano, tá brigando o tempo inteiro. Ai, cacete! Continua brigando que é a melhor vez. Tô jogando bem... Preguiçoso. Eu só me divirto. Eu só me divirto. O round arrumou um emprego, passou até mal. Coitadinho. Baiano, tudo preguiçoso. Muita coisa que vai ficar parado na vida. Cabeça quadrada. Puta que eu parado! Ah! Morreu de pistola no final, tá ligado? puta que Errora,melha? O efeito é sustentou o tempo no final, tá ligado. bi zap dano! Ter deion. Ter deion. Carente né mê.